Olha lá, gente, quem não fez, faça o curso melhor que o outro, é verdade, acessa lá, tem o Linktree, ou na descrição de todos os vídeos aqui do canal, só acessar o Linktree que você acessa todos os cursos maravilhosos. E é isso aí, olha só, recadinho, hashtag fica a dica, o monoteísmo não vai cair sozinho, então vamos seguindo a luta, gente. E aí 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 E aí